Cacá, rocultor, o histórico do Brasil Elite Produções, aplaudo todo o sucesso Que vejo dançando, a rocha, a rocha O clima tá esquentando, seu peco tem o braço Vem pra cá menina, a bala na sua boca passa a caminhar Pra mim tô que morando, tô beijando, cantelando Sou seu fã, com batonha girina Vou de tranela, é de medo, espera e pinta Pode ser, tá de pimenta, beija logo a minha boca Tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha Tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha Passa aqui pra mim, passa aqui gatinha Tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha Passa aqui pra mim, passa aqui gatinha Cheguei na balada, te vejo dançando A rocha, a rocha, a rocha, a rocha, a rocha O clima tá esquentando, se peco tem o braço Vem pra cá menina, a bala na sua boca Passa aqui ela pra mim De morando, tô beijando, cantelando Sou seu fã, com batonha girina Vou de canela, é de medo, espera e meita Pode ser, tá de pimenta, pode ser, tá de pimenta Bota a mão pra cima aí, que joga pro lado e pro outro Tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha Passa aqui pra mim, passa aqui gatinha Tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha Passa aqui gatinha Simba, simba, simba